Olá, torcedora Feano! Hoje é sexta-feira e no Afnews de hoje você vai ver reforço para o Paulistão 2022, sub-20 masculino e sub-17 feminino classificados. Categorias de formação entram em campo no final de semana e vamos começar com as Guerreiras Grenaz. Guerreiras Grenaz. Após a conquista do terceiro lugar na Libertadores da América, as Guerreiras Grenaz se preparam para a disputa do Brasil Ladies Cup. A competição acontecerá no mês de dezembro. A Ferroviária está no Grupo B, ao lado de São Paulo, River Plate da Argentina e América de Cali da Colômbia. A estreia das Guerreiras está marcada para o dia 12 de dezembro, às 18h, contra o São Paulo. Os jogos da primeira fase serão realizados no estádio municipal de Santana de Parnaíba, localizado na região metropolitana de São Paulo. A decisão será no dia 19, no Allianz Parque. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela Sport TV. E no último sábado, a Comebol divulgou o documentário produzido sobre o bicampeonato da Libertadores da América, conquistado pelas Guerreiras Grenaz. O primeiro título foi em 2015 e o segundo em 2020. O documentário contém imagens históricas e entrevistas exclusivas. A Ferroviária é bicampeã continental e chegou entre as três melhores da América nas últimas três edições. Vice-campeã em 2019, campeã em 2020 e terceiro lugar em 2021. O documentário está disponível no YouTube oficial da Comebol. Está emocionante! Vale a pena assistir e relembrar as conquistas Grenaz. Paulista feminino sub-17. A Ferroviária está na semifinal. Ontem, as Guerreirinhas Grenaz derrotaram o Centro Olímpico na Fonte Luminosa por 5 a 0 e garantiram vaga na semifinal do Paulista feminino sub-17. Os gols da Locomotiva foram marcados por Raíssa duas vezes, Ana Luíza, Natália Vendito e Tamires. A Locomotiva tem a melhor campanha da competição. Cinco jogos, cinco vitórias e 100% de aproveitamento. Na semifinal, enfrentará o Corinthians no domingo, às 17 horas, em jogo único na Fonte Luminosa, com transmissão ao vivo pelo Eleven Sports. Paulistão 2022. A Ferroviária está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista 2022 e já acertou o primeiro reforço, o meia Murilo Rangel, de 30 anos, que estava no Cuiabá. O atleta disse que a torcida feana pode esperar um jogador muito comprometido com o projeto do clube. No Paulistão 2022, a Locomotiva está no Grupo B, ao lado de São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Será a sétima participação consecutiva da Ferroviária na Elite Paulista e a 47ª participação no primeiro nível estadual. E hoje foi definida a partida de estreia da Locomotiva no Paulistão 2022. Será no dia 26 de janeiro, contra o Corinthians, fora de casa. Paulista masculino sub-20. A Ferroviária está classificada para as quartas de final. Após sofrer duas rotas para a portuguesa Santista por 1x0 no jogo de ida em Santos, as duas equipes voltaram a se enfrentar na última quarta-feira, desta vez na Fonte Luminosa. Com uma grande atuação, a Locomotiva venceu a portuguesa Santista por 6x0, com dois gols de Luan, um de Ian, Pedro Paulo, Diogo e Beto. Agora, a Ferroviária enfrentará o Guarani nas quartas de final. A primeira partida será na quarta-feira, dia 1º de dezembro, no Brinco de Ouro, às 15h. O jogo de volta será no próximo domingo, dia 5, na Fonte Luminosa. Paulista masculino sub-15 e 17. As categorias sub-15 e sub-17 do time masculino entraram em campo duas vezes nos últimos dias pela segunda fase do Paulista. O time sub-15 conquistou importantes vitórias fora de casa contra o Palmeiras por 3x2 e contra o Red Bull Bragantino por 4x0. A Ferroviária está invicta na competição e já está classificada para as quartas de final e garantiu a liderança do Grupo 9. Amanhã enfrentará o São Caetano na Fonte Luminosa, às 9h, pela última rodada da segunda fase. O time sub-17 foi superado por 2x1 pelo Palmeiras e derrotou o Ecos por 1x0 os dois jogos fora de casa. A Ferroviária permanece com chances de classificação para as quartas de final. Para isso, precisará derrotar o Ibrachina amanhã, às 11h, na Fonte Luminosa e o Ecos não poderá vencer o Palmeiras. E esse foi o Off News. Para saber mais informações sobre a Ferroviária, acompanhe em nossas redes sociais ou então acesse o nosso site www.ferroviarisa.com. Um excelente final de semana! E aí